O descasso do governo de Wellington Dias com a farmácia popular só aumenta. Tem gente morrendo e não há nenhuma resposta para os pacientes. É de cortar o coração ver relatos como dessa mãe, preocupada com a saúde de seu filho. Ela toma várias medicações, ela toma oxigênio domiciliar. Tô com nove meses sem receber essa medicação. O relato é de uma mãe que não aguenta mais ver o filho sofrer por falta de medicamento para problemas no coração e no pulmão. Ele e diversos pacientes estão tendo que conviver com a piora de seus quadros por falta de medicamentos que deveriam ser oferecidos pelo governo. Um Piauí abandonado. Esse é o governo do PT.